Olá! Começando mais um vídeo. Hoje é domingo, a gente tá indo caçar neve lá em Whistler. Ainda é outono aqui, mas lá nas montanhas já tá nevando. Vai nevar a semana inteira. E aí a gente vai aproveitar hoje pra ir lá ver. Vamos lá com a gente? A gente abasteceu e eu esqueci de mostrar. Tá feliz, amor, que a gente tá indo lá? É tchau. Tirando o fato que... Tirando o fato que você tá triste... Acordei às 10 para as 7 da manhã, num dia que ainda nem tava claro, não tem sol, tá 7 graus e eu tô de ciroulas. Tirando isso, tá sua, não. Ah, mas tá um dia bonito... Pra uma revolução, como diria, Golgor? Aham, tá um belo dia para uma revolução. E ainda... Aqui tá tudo coloridinho ainda, as árvores. Vamos ver quando a gente chega lá. Lá eu acho que não vai ter folha nenhuma e vai tá tudo branco, mas... Sim. É o que esperamos, é o que queremos. Nossa, é o que queremos. Tchau. 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 Eu vou pegar o kit do Gi, vou deixar lá na frente, porque agora sim tá nevando bem. E aqui, por sorte, tem uma luva, que bom. Ai, calma aí, deixa eu deixar vocês aqui. Por sorte, tem outra luva aqui, porque eu só comprei uma lá fora. E o moço ali Tá tirando O coisa ali Olha como é que tá aqui Dá pra ver? Não vamos fazer hoje um boneco de neve não A gente deixa pra próxima, né? Vamos comprar calça e permeável A parte de cima tá suave, mas... Não, a parte de cima, o meu, tá suavado A parte de cima tá suave, mas embaixo Que eu tô de calça de moletom Nossa, meu pinto tá negativo Eu não sei exatamente Pra que lado é a porra da... Aqui é um hotel, tem a... Tudo essa porra era a Vila Olímpica, né? A Vila Olímpica é nessa região toda aí Não sei o que é Tá frio pra caralho pra descobrir Tchau Era a neve que você queria roubar